na porta. Uma guarnição da polícia militar foi até o local e ao questionar o suspeito sobre a denúncia, ele admitiu ter armas dentro de casa e autorizou os policiais a entrarem na residência, onde foi encontrado dentro de um quarto um rifle calibre 22 semiautomático 70-22. Ao lado de uma cama também foi encontrado um outro rifle, desta vez calibre 12 de repetição Altuna. Além das armas, foram encontradas 22 munições de calibre 22 e três munições de calibre 12. Todo o material apreendido, juntamente com o denunciado, foram levados para a 16ª Delegacia Regional. Depois de duas tentativas de homicídio registradas no residencial Rio Doce, a resposta da polícia veio rapidamente. Ontem, numa abordagem, policiais acabaram prendendo três pessoas, que estariam comercializando drogas no residencial. A polícia encontrou pinos de cocaína e pedras de crack. Os envolvidos foram levados também para a 16ª Delegacia Regional. Mais agilidade no atendimento especializado em saúde. O Núcleo de Atenção e Promoção da Saúde NAPS, da Secretaria Municipal de Saúde, mudou de endereço. Agora começa a atender, a partir de hoje, no Centro de Especialidades da Saúde, no bairro Colina, antigo Hospital Tauma Drummond Pestana.